Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Capricórnio, neste dia o Cosmos convida você a entrar em uma jornada de autoexploração e crescimento pessoal, inspirado em uma mensagem de resiliência e autoconhecimento. Uma oportunidade significativa é apresentada a você, mas você pode se sentir oprimido pela indecisão ou pelo medo do desconhecido. É fundamental lembrar que você possui todas as habilidades, experiências e conhecimentos necessários para superar qualquer desafio. O único obstáculo no seu caminho é você mesmo, especificamente, sua tendência de analisar demais as situações. Hoje, é importante que você se concentre no amor e na eliminação de qualquer medo que obscureça seu julgamento. Estabelecer limites energéticos claros e uma prática diária de autoconexão é essencial, especialmente se você se considera um ser altamente sensível. Você pode explorar várias maneiras de se conectar com seu eu interior, como meditação, escrita ou caminhadas da natureza. Dedique de 10 a 20 minutos diários a esta prática, é um ato de amor próprio que permitirá que você se alinhe com o seu eu superior e, por sua vez, navegue pela vida com maior clareza e propósito. O universo incentiva você a organizar sua vida de uma forma que reflita suas verdadeiras intenções e desejos. Pergunte a si mesmo, quem eu quero ser? O que eu realmente quero para minha vida? Alinhe suas ações e comportamentos com essas respostas. Esta abordagem estratégica lhe dará a estabilidade e a confiança necessárias para avançar. Enfrente qualquer incerteza com a convicção de que sempre há uma solução. O sucesso reside em perseverar nos momentos de dúvida, confiando que cada passo que você dá em direção aos seus objetivos é valioso. O universo garante que mantendo uma atitude positiva e comprometimento com o seu desenvolvimento pessoal, você será capaz de superar desafios e transformar seus medos em amor. Lembre-se, nada nesta vida é pessoal. Cada um passa por seus próprios desafios e aprendizados. Ao não levar as situações para o lado pessoal, você se abre para a compreensão de que cada pessoa está vivendo sua própria experiência. Esta perspectiva irá libertá-lo de julgamentos desnecessários e permitir-lhe-á conectar-se de forma mais autêntica com os outros, aproveitando assim o vasto conhecimento e apoio que eles lhe podem oferecer. Hoje, Capricórnio, você é chamado a redescobrir o seu valor e abraçar o amor próprio como base do seu crescimento. Reserve um tempo para se conhecer e se valorizar. Nesta jornada, você descobrirá que a chave para acessar o amor incondicional do universo está em abrir o seu coração e permitir-se ser vulnerável, transformando cada experiência em uma oportunidade de evoluir espiritualmente. Este é um dia para fortalecer a sua conexão interior e lembrar que, independentemente dos desafios externos, você tem a resiliência e a força interior necessárias para ter sucesso e encontrar a felicidade. A necessidade de fechar portas que não lhe servem mais fica evidente com a energia de fechar capítulos para permitir que novas oportunidades floresçam. Este ato corajoso de abrir mão daquilo que não contribui mais para o seu bem-estar é crucial para o seu crescimento e evolução. A carta comunitária lembra a importância de se cercar de quem ressoa com a sua energia, oferecendo-lhe apoio emocional e energético nestes momentos de celebração e transição. O tarot também destaca a carta contrato, sugerindo a possibilidade de acordos, contratos ou resoluções legais importantes que serão finalizados a seu favor. Esta energia está fortemente ligada à justiça e à formalização de compromissos que serão benéficos para você. Além disso, o feiticeiro e o espelho marcam um começo novo e mágico em sua vida, enfatizando seu poder de manifestação. Você é capaz de atrair e materializar seus desejos e sonhos, agindo como um verdadeiro alquimista neste período. A presença da Rainha de Paus reforça sua capacidade de manifestação através da intuição, do trabalho árduo e da coragem, prometendo grandes resultados do seu esforço e planejamento. O Cavaleiro de Ouros traz uma proposta estável e enriquecedora para sua vida, marcando o início de um período de prosperidade e estabilidade econômica. Enquanto isso, o Cinco de Copas e o Oito de Copas falam da transformação da tristeza em alegria e do avanço para novos horizontes, deixando para trás o que não lhe serve mais. O Quatro de Espadas sugere um tempo de descanso e recuperação, preparando você para as bênçãos que virão, ao mesmo tempo que estabelece limites saudáveis com aqueles que o injustiçaram. Por fim, o Cinco de Ouros e o Mundo indicam o fim de um ciclo de carências, abrindo caminho para um novo começo cheio de oportunidades e bênçãos. A mensagem do Anjo Ômega e o Equilíbrio de Vida lembram você da importância de manter o foco e o equilíbrio, ao mesmo tempo que cuida de si mesmo e tem paciência durante esse processo de transformação. Capricórnio, esta leitura te incentiva a abraçar as mudanças, a fechar portas que já não te beneficiam e a se abrir para as inúmeras possibilidades que o universo preparou para você. Com fé, determinação e ação, você está no caminho certo para manifestar seus desejos mais profundos e viver uma vida cheia de alegria, prosperidade e crescimento pessoal. Lembre-se de que cada passo que você dá é guiado pela divindade e que o sucesso e a felicidade estão ao seu alcance. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, o universo aponta para você a importância de confiar em suas capacidades e habilidades, principalmente na área financeira. Uma oportunidade significativa surge no horizonte, prometendo potenciais benefícios econômicos. No entanto, o medo do desconhecido pode atrapalhar o seu caminho para o sucesso. É imprescindível que você deixe as dúvidas de lado e foque na intuição e na experiência anterior para tomar as decisões corretas. A sorte favorece você quando você se alinha com seus verdadeiros desejos e objetivos. Planejar e organizar sua vida financeira de acordo com suas aspirações pessoais o levará a encontrar estabilidade e prosperidade. O Cosmo sugere que a chave para aumentar a sorte no campo monetário está na prática constante de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Lembre-se de que cada ação que você realiza com a intenção de atingir seus objetivos financeiros é valiosa, mesmo que você não veja seus frutos imediatamente no momento presente. Paciência e perseverança são seus maiores aliados. Mantenha uma atitude positiva e siga em frente, pois o universo garante que seus esforços serão recompensados no longo prazo. Para aumentar sua sorte, passe um tempo cultivando uma mentalidade de abundância, concentrando-se no que você deseja manifestar em sua vida financeira. A gratidão atrai mais do que você é grato, então lembre-se de ser grato por cada pequena vitória em seu caminho para a abundância. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de março são 10, 2, 45, 33, 16, 28. Amor diário. No amor, Capricórnio, este é o momento de introspecção e crescimento. Os relacionamentos exigem atenção consciente, principalmente em termos de comunicação e compreensão emocional. Se você está em um relacionamento, o universo convida a fortalecer o vínculo praticando a empatia e a escuta ativa. Ver as coisas da perspectiva do seu parceiro pode revelar novas formas de apoio e compreensão mútuos. Para os solteiros, é um bom momento para se conectar com o seu eu interior e refletir sobre o que você realmente procura em um parceiro. Este processo de autoconhecimento irá guiá-lo para um relacionamento mais alinhado com seus valores e desejos autênticos. Lembre-se, o relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo. Cultivar o amor próprio prepara você para atrair um amor igualmente profundo e significativo. Os relacionamentos existentes podem se beneficiar com a implementação de práticas diárias que promovam a conexão e o bem-estar emocional conjunto. Seja através da meditação compartilhada, de caminhadas na natureza ou simplesmente reservando momentos do dia para uma conversa franca, esses hábitos fortalecerão o seu relacionamento. Este dia também é adequado para resolver mal-entendidos ou conflitos do passado. Abordar essas questões com o coração aberto e sem julgamento facilitará a cura e o fortalecimento de seus laços amorosos. O segredo é lembrar que cada interação é uma oportunidade de crescermos juntos e aprofundarmos o nosso amor. No trabalho Capricórnio, no seu espaço de trabalho, hoje se destaca a necessidade de alinhar suas ações aos seus objetivos profissionais. Clareza e planejamento são suas melhores ferramentas para seguir em frente. Se você se deparar com a possibilidade de explorar novos caminhos em sua carreira, organizar seus objetivos e traçar um plano concreto lhe permitirá avançar com determinação e propósito. Essa abordagem estratégica é crucial para o seu desenvolvimento profissional. A perseverança diante dos desafios é um tema recorrente para você hoje. Mesmo que você enfrente incertezas ou desafios, lembre-se da importância de confiar em suas habilidades. Cada passo que você dá, mesmo os pequenos, está construindo uma base sólida para o seu futuro. Mantenha a fé em sua capacidade de superar obstáculos e alcançar suas aspirações. A colaboração surge como um aspecto vital do seu dia de trabalho. Valorizar as perspectivas e competências dos seus colegas pode ser a chave para desbloquear sucessos e conquistas notáveis no trabalho. A diversidade de pensamento e a inclusão de ideias diferentes irão aumentar a qualidade e a inovação nos seus projetos. A cooperação e o trabalho em equipe serão seus aliados na busca por resultados de destaque. Além disso, reflita sobre como você está equilibrando sua vida profissional com suas necessidades pessoais. Encontrar o equilíbrio certo entre responsabilidades e descanso é essencial para o seu bem-estar. Esse equilíbrio permitirá que você não apenas seja mais produtivo, mas também aproveite plenamente todos os aspectos da sua vida. Hoje, faça do seu bem-estar uma prioridade tanto quanto suas obrigações de trabalho. Saúde Hoje é um dia para prestar atenção especial ao seu bem-estar emocional e físico, capricórnio. A saúde é um tesouro que você deve cuidar com práticas que promovam o seu equilíbrio interno. Dedicar tempo a atividades que o conectem ao seu ser, como meditação ou exercício físico, é essencial. Essas práticas o ajudarão a manter a clareza mental e a força física, sendo pilares para enfrentar os desafios diários. A natureza pode ser sua grande aliada neste dia. Encontre momentos para estar ao ar livre, seja através de passeios ou simplesmente usufruindo de um espaço verde. O contato com o ambiente natural não só revitaliza sua energia, mas também nutre a sua alma, lembrando-lhe a beleza e a paz que existe fora do tumulto do dia a dia. Considere também a alimentação como parte do seu caminho para o bem-estar. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, apoia a saúde física e mental. Os alimentos que você ingere podem influenciar significativamente como você se sente ao longo do dia. Opte por aqueles que lhe proporcionam vitalidade e força e notará uma mudança positiva no seu estado geral. A saúde mental merece sua atenção. Pratique a gratidão e o positivismo, concentrando-se nos aspectos positivos da sua vida. Reconhecer e agradecer pelas pequenas bênçãos do dia a dia é um exercício poderoso que promove uma perspectiva de vida mais otimista e contente. Essa abordagem não apenas melhora o seu bem-estar emocional, mas também atrai mais motivos para sentir gratidão. Família e amigos Este dia centra-se na importância de nutrir os laços familiares, capricórnio. A comunicação e a compreensão são pilares para a construção de relacionamentos fortes e saudáveis dentro da unidade familiar. Reservar um tempo para ouvir e compartilhar seus pensamentos e sentimentos promoverá um ambiente de confiança e apoio mútuo. É fundamental reconhecer as necessidades e desejos de cada pessoa, promovendo assim um lar harmonioso. Criar memórias com seus entes queridos é inestimável. Atividades conjuntas, sejam elas simples ou elaboradas, fortalecerão seus laços. Esses momentos compartilhados servem de base para relacionamentos profundos e duradouros. Priorize hoje um tempo de qualidade para a família. Essas experiências são o que enriquecem suas vidas. Lembre-se de celebrar a individualidade dentro da família. Cada membro tem suas próprias experiências, opiniões e contribuições únicas. Apreciar e aprender com estas diferenças fortalece a unidade familiar, oferecendo ricas oportunidades de crescimento e compreensão mútua. A diversidade dentro de casa é uma fonte de riqueza e aprendizagem. Neste dia, fazer da família uma prioridade pode trazer clareza e paz à sua vida. Relacionamentos fortalecidos dentro de casa criam uma base sólida a partir da qual você pode enfrentar o mundo com maior confiança. Passe algum tempo cultivando essas conexões, o amor e o apoio que você encontra em sua família serão sua maior força. Compatibilidade A compatibilidade entre os signos é destacada hoje, concentrando a energia em como as diferentes personalidades astrais interagem entre si. Para Capricórnio, a Terra está em ressonância com Touro e Virgem, oferecendo relacionamentos baseados na compreensão mútua, estabilidade e prática. Esses signos compartilham uma visão realista da vida, que pode fomentar uma base sólida para qualquer tipo de relacionamento, seja amigável, amoroso ou profissional. Por outro lado, o contraste com signos de água como câncer e peixes pode revelar uma profundidade emocional e sensibilidade que complementa a sua natureza prática. Essas interações convidam você a explorar emoções e intuição, enriquecendo sua percepção e experiência de relacionamento. Conectar-se com esses sinais pode lhe ensinar o valor da empatia e da compreensão emocional. Em termos de desafios, a dinâmica com signos de ar como gêmeos, Libra e Aquário pode ser estimulante, mas às vezes frustrante. Sua abordagem mais intelectual e mutável contrasta com sua constância e necessidade de estrutura. Contudo, essas relações oferecem oportunidades de crescimento e ampliação de perspectivas. Aceitar e aprender com essas diferenças pode resultar em lições de vida enriquecedoras. Finalmente, a interação com Ares, Leão e Sagitário, signos de fogo, pode alimentar a sua paixão e determinação. Embora às vezes possam surgir tensões devido a diferenças na forma como você aborda metas e desafios, a energia e o entusiasmo que esses sinais trazem podem motivá-lo a alcançar novos patamares. Encontre equilíbrio e maneiras de canalizar essas influências dinâmicas para fortalecer seus relacionamentos e enriquecer sua vida. Sua cor da sorte hoje. O verde esmeralda é sua cor orientadora hoje, Capricórnio. Este tom vibrante e cheio de vida simboliza renovação e crescimento, convidando você a focar na evolução pessoal e na busca pelo equilíbrio. Incorporar essa cor em suas roupas ou no ambiente pode servir de âncora, lembrando você de permanecer centrado e calmo diante de qualquer adversidade. O verde esmeralda não apenas reconecta você com a natureza e seus ciclos de crescimento e regeneração, mas também estimula a serenidade e a harmonia em sua vida diária. A frase do dia. Hoje, o ato mais corajoso que você pode realizar é ser fiel a si mesmo. Esta frase ressoa profundamente para você, Capricórnio, lembrando-lhe da importância da autenticidade em todos os aspectos da sua vida. Em um mundo que constantemente empurra você para se enquadrar em moldes pré-estabelecidos, escolher a sua verdadeira essência e viver de acordo com ela é um ato de coragem e libertação. Permita-se ser quem você realmente é, sem medo de julgamentos ou mal-entendidos, pois o seu maior poder está na sua autenticidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!